Como limpar airfryer manchada? Quais produtos utilizar para fazer limpeza na airfryer e remover sujeira acumulada? Pode passar álcool por fora ou estraga. Neste vídeo, trazemos algumas dicas sobre como tirar manchas e limpar airfryer suja, e falaremos sobre os produtos que você nunca deve utilizar. Dicas de como limpar airfryer Comece tirando da tomada da parede e deixe esfriar. Remova todo excesso de alimento que pode estar preso no cesto da airfryer, utilize papel toalha para ajudar na remoção. Se estiver muito preso, não force, pois pode estragar, siga para a etapa seguinte. Depois encha a pia com água quente e um pouco de detergente. Se não puder fazer na pia, encha uma bacia onde caibam o cesto e a gaveta suporte do cesto. Coloque os dois de molho dentro desta água com sabão, e deixe pelo menos 10 minutos, para soltar a sujeira pesada grudada. Depois deste tempo, passe a esponja, não abrasiva, por toda a gaveta e todo o cesto, enquanto eles ainda estão de molho. Vá passando a esponja neles, dentro da água com detergente mesmo, isso facilita para soltar o alimento preso. Para limpar o lado de fora e o lado de dentro, no buraco do cesto, utilize apenas um pano umedecido com água, não pode ser encharcado. Utilize pano macio ou microfibra. Passe por toda a airfryer removendo a sujeira. Depois passe pano seco depois para secar mais rápido. Caso o buraco do cesto esteja com muita gordura nas laterais, você pode passar uma esponja levemente umedecida com detergente. Passe por toda a área que está gordurosa, a gordura sairá na esponja. Tenha muito cuidado para não molhar e passar sabão na bobina elétrica. De tempos em tempos você pode limpar a bobina elétrica da parte superior interna. Vire airfryer de cabeça para baixo, para facilitar. Depois utilize uma escovinha de cerdas macias ou esponja levemente umedecida. Passe a esponja por toda a parte superior, com cuidado para não ficarem pedaços de esponja presos na bobina, se não poderá pegar fogo quando ligar da próxima vez. No final passe pano seco por toda a área da bobina e parte superior, para secar bem e não correr risco de enferrujar ou de queimar quando colocar na eletricidade. Você nunca deve utilizar produtos de limpeza abrasivos como água sanitária, saponácio e os alvejantes, pois danificam o revestimento da airfryer. Além disso, nunca use bombril ou bucha para remover sujeira da bobina ou da parte interna. Música Música Música